Esse rapaz aqui que vocês estão vendo aí no fundo, tem um cargo na igreja adventista nos Estados Unidos da sua sede em Hollywood, e não é igreja independente não, é igreja vinculada à convenção principal da igreja adventista do sétimo dia. Eu argo isso ao teólogo e um dos tradutores das obras de Ellen White para o português, veja o argumento que ele utilizou, eu peço que vocês acompanhem, e eu não vou falar nada, vocês tirem a conclusão de que se isso é algum argumento que venha satisfazer essa situação. O fato de que há uma igreja adventista nos Estados Unidos que tem um ancião que é um declarado homossexual, é verdade, só que ele é um homossexual, assim como em qualquer igreja tem solteirões e solteironas, pessoas que decidem em termos sexuais não ter atividade, e são solteirões e solteironas voluntariamente, por que ninguém os critica? A história dessa congregação homossexual, eu conheço bem porque eu conversei com a esposa do pastor, o nome dela é Deborah Sullen, o esposo dela é Mark Sullen, foi nosso pastor no Havaí, onde eu assistia na igreja adventista de Molokai, ilha de Molokai, onde eu morei quatro anos e meio. Aí eu perguntei pra ela se ela sabia sobre essa questão, ela disse, o meu marido foi pastor dessa igreja, aliás eu sabia disso, que ele tinha mencionado, foi pastor da igreja de Hollywood, fica bem, ela falou assim, essa igreja fica num ponto estratégico, ela é bem no centrão das boates, do ambiente gay, e está lá como testemunha, como farol, foi esse o objetivo da fundação da igreja, e atraiu pessoas desse meio. Então se há homossexuais lá, é porque eles se converteram, eles não querem ter relacionamento, tem lá sua inclinação sexual, mas eles não praticam o sexo, eles não praticam, eles ficam em condição de celibato. E por que a igreja não pode aceitá-los como tais, e se são pessoas qualificadas, se são pessoas competentes, porque não podem ter cargos de ancião, tesoureiro, diácono, né? Eles podem ter, se eles não vivem, contrário aos princípios da fé, que é não aceitar o homossexualismo, nós temos documentos oficiais da igreja que não aceita a homossexualidade, o casamento gay, essas coisas, a igreja não aceita. Então nessa congregação específica, existem sim, essas pessoas que são homossexuais, assim como em qualquer igreja do Brasil, você vai encontrar solteiros e solteiros que têm essa opção, né, da vida íntima deles, não querem ter relacionamento e pronto, qual é o problema, né? Então isso tem que ser levado em conta, tá, Sr. Jorge? Esse argumento satisfaz vocês? Você, Adventista, você aceita esse argumento? Imaginemos você indo sábado de manhã para a sua igreja Adventista do sétimo dia, ter o ensino bíblico Adventista, a escola sabatina, e aí você chega lá e se depara com esse professor aqui, porque ele é presbítero, ancião, então ele pode dar aula na escola sabatina, peruca, batom e laquê. Você não vai poder falar nada, por quê? Porque ele está no celibato. Isso é argumento que vem a satisfazer.